É, que agora tá no tempo pra me destacar Agora diz que ama e quem vai mudar Eu sei que a cena é forte, mas eu erro agora A dor em minhas mães tô caindo fora Você não percebeu, mas desviou Caiu na gotinha, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô sentindo E a mal é falso, amor Embora o choro, embora eu não vou E agora vê se a pena tava, amor Matar minha sede de fazer, amor E a mal é falso, amor Embora o choro, embora eu não vou E agora vê se a pena tava, amor Matar minha sede de fazer, amor É, agora tá no tempo pra me destacar Agora diz que ama e quem vai mudar Eu sei que a cena é forte, mas eu erro agora